Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo em Busos. Pessoal, eu vou estar trazendo para vocês a final da Copa do Mundo, França e Argentina. Vou estar gravando aí, tentar gravar os melhores momentos. Para quem não sabe, Busos tem a maior população argentina aqui do estado do Rio de Janeiro. Em média, 20% é só argentino morando. Então, vocês podem imaginar a festa que está acontecendo aqui na final, né? Vou estar gravando a Praça Santos Dumont, que fica atrás da Rua das Pedras. E a final dessa Copa, já são 11h50, faltam 10 minutos para começar esse grande jogo. Eu estou torcendo para a França, né? Porque eu não torço para a Argentina. É a mesma coisa do Vasco ainda torcendo para o Flamengo, né? Isso é impossível. Então, vou torcer para a França, tomara que ganhe, né? E se não ganhar também, parabéns aí para a Argentina e vamos ver, que vença o melhor. A gente chegou aqui na Praça de novo. Quase não a Argentina. A gente chegou aqui na Praça de novo. 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 na Praça de novo. A gente chegou aqui 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 na Praça de novo. na Praça de novo. Exatamente, a culpa é essa, nesse momento está tudo legal, nesse momento. É gol da Argentina, gol! É gol da Argentina! Messi, Messi, com a perna direita que não é a melhor! Lionel Messi coloca a Argentina de novo na frente, com o drama do VAR, gol confirmado, Messi! 3 Argentina, 2 para a França, Edu do Gênios! Melote para a França! Vamos ver se vai marcar! Mbappé, 23 anos, craque de bola, batendo seu segundo pênalti na noite. Mbappé contra Martínez mais uma vez, o duelo se repete, a expectativa é gigante! A França quer o terceiro, pênalti para a França! Autores do Mbappé bateu! Gol da França! 3x3, cara! Mbappé! 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 O irmão foi a loucura na comemoração! Está tudo igual de novo! É o brasileiro lá atrás! 1, 2, 3 para a Argentina! 1, 2, 3 para a França! Acabou o segundo tempo da prorrogação! 3x3, argentino e França, agora batido de pênalti! Vamos ver agora! Tem que ver se é melhor! Lája o coração! Eu não sou argentino, nem francês, mas eu estou com o coração, amigo! O gol! O gol! O gol! É esse lado! Messi batendo o primeiro pênalti argentino! Valendo a Copa do Mundo! Lá vem o gênio! Lá vem Messi! Bateu o pênalti! Lá vem o gol! É da Argentina! Com o ar! Presta conta com o seu goleiro! Paredes batendo o pênalti para a Argentina! É! 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 Caraca! Se a próxima vila francesa não entrar, acaba! Querendo o quarto! Querendo o título! Montiel! É! Vamos! Allá! A Argentina é campeão do mundo do! Argentina é o campeão do jogo do! Argentina é o campeão do jogo do world! Passamos pelo mercado mundial! 100% de aproveitamento, eles vão pênaltis, Montiel! Dar o título para a Argentina! Messi é o campeão do mundo para a Argentina! No sentido de evaluation, obedecantilre o quãoemoento, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL